E aí galera aqui do meu canal Tplay Gamer BR, beleza? Aqui quem está falando é o Guto para mais um vídeo gameplay comentado pra vocês Então vamos aqui então galera continuar com mais uma corrida aqui E o nome dessa corrida é IAA Boulding Jump, é mais ou menos isso aí, eu não sei se eu soube falar direito Mas enfim, vamos lá Estamos aqui com o Alisson Andrade, o Pedrinho, o GTA VEDO E ali o Luz Besta está entrando Esperar ele entrar ali Pra gente poder começar Vamos lá, na corrida é bem da hora, eu já fui nela, ela tem uma rampa gigante E é foda Pra galera que está assistindo o vídeo, se eu puder contar com o apoio de vocês Para que vocês avaliem o vídeo, cliquem no gostei Vou estar agradecendo imensamente, muito obrigado e é nóis Beleza cara Eu vou com o meu Adder aqui Vamos nessa É ponto a ponto GTA tá, a corrida quem entrou nela é eu, agora eu vinculei minha conta, finalmente eu vinculei Então, agora eu mesmo que vou estar entrando nas corridas pra gente poder fazer Galera, isso é um ponto a mais pra quem não é do meu comando e quiser entrar Se você entrar no comando, eu sempre quando for fazer corrida no Xbox Ou se for no PS3, eu vou chamar sempre o comando inteiro Então se você quiser participar de alguma das corridas, é só entrar no comando cara, ser um membro O link tá aqui na descrição do vídeo, pra vocês poderem entrar no comando Essa galera que tá aqui, nunca participou de nenhum vídeo meu, se eu não me engano E é pessoas do comando que eu chamei aqui agora Que deu pra chamar, né Porque teve muita gente aí que não deu pra chamar, que tava bugado essa porra aqui Mas deu, velho Vamos lá Tudo pro pessoal do comando aí Só tá um nitrox aqui Opa, calma aí gente O que aconteceu aqui, girou foi todo mundo Valeu aí pela... Por essa loucura que aconteceu aí agora, que eu não sei nem o que aconteceu, velho Só sei que foi tenso esse bagulho Eita porra Um de cada vez, velho Quando eu fui subir, veio um outro Não É pra restaurar, caralho Fiz merda ali, viu Nossa senhora, eu vou falar o negócio, cara Olha esse porte aqui Ah, meu Deus do céu Isso aqui, eu passo de primeira, velho Tá de brinquedo, chubi, cara Agora a galera vai ficar entalada aqui Dá um liga na rampa, galera Dá um liga Hã Tem aqui é tenso, hein Bosta, velho Atira no carro, não Ah, eu sabia que ia acontecer isso Calma aí Muita calma nessa hora Ai, calma Aqui a rampa é louca, hein, velho Isso aqui nem é rampa, não é Na verdade é uma rampa Bem pequena, bem curta Só que é container Não sei como que eu explico não, mas tá bom Agora que eu acelero Solta o nitrox Pra subir o carro alto Nossa senhora, que louco Cuidado pra não cair com o carro de cabeça pra baixo, hein, galera Porque se não Zica Agora aqui a gente tem que cair lá embaixo Olha, eu vou cair Vou cair em cima Vou cair em cima Mitei, cara Puta que pariu Sai, velho Porra O Luiz Besta Tava bem na minha frente, cara Ia ser muito bonito Eu descer aquilo ali Galera, escolhem que é muito show de bola, cara O link dela vai tá aqui na descrição do vídeo Pra vocês adicionarem Se divertirem, tá Cheguei em segundo Na 0 a 5 Eu não saí numa posição ruim Já tá a boa posição que eu cheguei Mas, enfim Depois dessa última atualização Agora, quando você chega Entre primeiro Se você não chegar em último Você sempre fica vendo o replay De todos os jogadores Até chegar Então eu não vou ficar vendo E já vou finalizar o vídeo aqui, tá Então, galera Se curtir o vídeo Não esquece de avaliar Nossa, tem cara travado ali ainda Para me ajudar na avaliação E na divulgação do vídeo Do canal Clicando no gostei Se inscreva Se você não é inscrito Entre no meu comandos Caso vocês quiserem participar De alguma corrida Ou ser um membro O link vai tá aqui na descrição Me siga no Twitter também O link vai tá na descrição E no Facebook Pra vocês ficarem Por dentro do canal Também, se possível Curta a fanpage parceira do canal Melhor dos conteúdos GTA Fico muito feliz Se vocês puderem fazer tudo isso E é nóis, galera Fui, falou E até mais Lembrando ter vídeos todos os dias E fui Fui, falou Fui, falou Fui, falou